Mais de 2 milhões de brasileiros moram aqui nos Estados Unidos. Aqui a gente consegue se conectar com as pessoas, conectar o que elas estão fazendo. A exposição oferece um mergulho profundo na riqueza cultural, gastronômica e ambiental da Amazônia. É claro que você merece um noticiário feito especialmente para as suas necessidades. A decisão é totalmente popular e a votação é aberta a todos. E é bom prestar atenção porque sem cumprir essas obrigações, você pode ter problemas legais e financeiros. Acusou a empresa de recrutar imigrantes legais e de colocá-los em situação de moradia insegura. Acompanhe os acontecimentos mais importantes do momento no jornal Que Fala Sua Língua. Tempestade de areia que atingiu o Texas. Os fatos que fazem diferença na sua vida. A variante foi registrada em 27 países. Fica aqui então o nosso alerta e pedido de cuidado para a comunidade brasileira em todas as áreas afetadas. Já é um furacão categoria 1. Correspondentes em diversos pontos do país e do mundo. O Consulado Geral do Brasil em Boston criou um grupo de apoio emocional. Em direção à região central de Israel, próximo aqui de Tel Aviv. Tudo com a credibilidade que é a nossa marca. É super importante para a comunidade brasileira. E promete fazer história. De segunda a sexta, sete e meia da noite. A gente, claro, vai atualizando vocês com todas as informações. E no sábado, 8 horas. Com um mix de simpatia, beleza e muita personalidade. Com apresentação de Ruth Arias e Evelyn Bastos. Que delícia receber esse carinho da nossa audiência. Coraçãozinho fica com... Américas no ar. Ganhou o coração dos brasileiros. Amém. Amém.